Oi, eu sou o Marlon, levantador do Farmacom de Vôlei São José e vou contar para vocês o meu jogo inesquecível. Foi a final da Superliga Nacional no ano de 2004-2005. A final foi contra a equipe de São Paulo, do Banespa. Eu jogava pela equipe do Minas Tênis Clube e foi uma experiência incrível, porque definimos aquela Superliga no quinto jogo, com Mineirinho, com praticamente 20 mil torcedores. A maioria torcedores, obviamente, do Minas Tênis Clube. Foi um jogo emocionante, um jogo onde nós tomamos uma virada no tiebreak, estávamos vencendo por 8x4. Foi um jogo de despedida também do Nauber, hoje comentarista do Sport TV, uma pessoa incrível, um grande jogador. Eu tenho muito orgulho de estar citando essa pessoa, esse profissional. E naquele jogo, muitas emoções foram testadas. Para mim, em especial, era a minha segunda final de Superliga. Um ambiente fantástico, muitas expectativas. Fizemos uma temporada linda, uma temporada incrível, comandadas pelo querido amigo Marcos Miranda. E, infelizmente, perdemos. Mas, ao mesmo tempo, o jogo foi disputado. Como eu disse, uma virada no tiebreak, inesperada. E, apesar da derrota, ficou uma sensação incrível de ter cumprido uma missão numa temporada fantástica. E ter participado daquele grande evento.